Boa tarde, terceira partida da final do Campeonato Brasileiro, Paulistana e Montes. Dinário do Corinthians, mais uma vez, a certeza de um grande espetáculo. A final paulista, novamente aqui, e que fiz pela segunda vez. Estou aqui para desejar sorte, tanto ao Paulistano como ao Montes. Legenda por Sônia Ruberti